Olá, emariote! Você está no Emara News? Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Morre o estilista Pierre Cardin aos 98 anos. Pierre Cardin nasceu em Veneto, na Itália, e foi aos 2 anos para a França, e aos 14 anos começou a trabalhar como alfaiate. Fundou a própria marca em 1950 e, em 1954, abriu a primeira loja em Paris. Em 1960, lançou a linha masculina. Já em 1966, lançou a sua linha infantil. E, nos anos 70, lançou a linha de perfumaria. Pierre tinha criações futuristas. Ele tinha formação em arquitetura e também chegou a criar mobiliário e a fazer decorações. Pierre Cardin morreu na terça-feira, 29 de 12 de 2020, aos 98 anos. Porém, as causas da morte não foram divulgadas. Você está no Emara News? Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Até um próximo vídeo, um abraço e tchau! Pierre Cardin 1